As curiosidades interessantes que a nossa turminha, que é fã de Melim, tá fazendo aí na Avenida Paulista. Vamos ver quem é a primeira. Mariana. Vamos lá, Mariana. Eu queria fazer uma pergunta pros gêmeos. Quando vocês eram pequenos, a mãe de vocês gostava de vestir vocês iguais? Ah, pergunta bem legal. Olha, pergunta legal. Eu não me lembro de... Já vi fotos. Igualzinho. Demais, demais. Cada um de uma cor, mas igual, né? A nossa sorte é que ela não colocou Diogo e Diego, Rodrigo e Romulo, porque o gêmeo, ele quer ter o lado diferente dele também. Ele é muito doido. Não pode colocar dois nomes iguais, porque senão você fica assim, já é confuso. Se as pessoas já trocam o Rodrigo por Diogo, imagina se fosse Roberto e Rodolfo. Já era. É, ou Diogo e Diego. Diogo e Diego. Gente, ia ser um... A gente não ganhava as coisas igualzinho, mas era assim, uma blusa listrada branca, uma blusa listrada azul. Era próximo, sabe? A toalha sempre, a minha foi sempre azul. E a minha é verde. A lençol, a toalha, e ele tudo verde. Até hoje meio que se mantém isso, tá? Minha toalha até hoje é azul. Que interessante. Mas aí, é interessante isso, né? O que vocês acham que vocês têm de igual na personalidade, assim? Na personalidade? Eu acho que é esse lance da organização. A gente conversa muito também. O Diogo, ele gosta muito de assistir coisas de incentivo pra melhorar, assim, sabe? Como profissional, como pessoa. E vira e mexe, ele me manda os vídeos. Tem o Murilo Ganga, que a gente gosta muito. O Gabriel Goffi. A gente assiste tudo. E acho que nesse lance, a gente se parece, assim. A gente tá sempre buscando evoluir. De, como que eu posso dizer? Conseguir mais resultado em menos tempo, sabe? É desenvolvimento pessoal, né? E o que é diferente? Diferente? Eu acho a personalidade bem parecida de vocês. Apesar de ter umas, óbvio, né? Algumas coisas são diferentes, assim. Eu convivendo com a minha irmã, muitas coisas são muito parecidas. Até opinião, visão de mundo. Se são bem. Eu acho o Diogo um pouco mais comunicativo com as pessoas, assim. Quem é mais comunicativo? O Diogo um pouco mais. Mas o Diogo, se ele parar em qualquer lugar, ele fica... Quarenta minutos, uma hora. Qualquer pessoa ele fica... É, foi o primeiro que grudou em mim. É, tá vendo? Ficou conversando. Já sei a vida do Diogo aqui, gente. Mas é muito bom a gente conversar. Enrico, vamos lá, Enrico. A minha pergunta pro Melinha é se existe algum fã que até hoje fez uma loucura e foi inesquecível. Olha, que legal. Ah, eu esqueço, mas é. Teve um dia que estavam no meu quarto de hotel tocando pé, pé. E eu falei, nossa, camareira, aconteceu alguma coisa? Ela deve estar chateada porque estava tocando firme, assim, né? Não, falei, não é possível, está tocando muito forte, deve ser alguém da equipe. Quando eu olhei, eu olhei no buraquinho, assim, era uma camareira mesmo. E eu, tipo, nossa, por que ela está tocando assim, né? Já abri, assim, tipo, moço. Ah, começou a gritar. Deu certo, deu certo, ela está aqui. E com o carrinho. E aí eu vi que a roupa não era de camareira, entendeu? Mas o carrinho estava. Ai, que interessante. Provável que a fã pegou um carrinho que estava no caminho. Se fantasiou. E não, ela nem estava fantasiada. Mas tu vê o carrinho, tu já pensa que é, né? Pensa que é, claro. E aí vem, vem eu. Linda, daqui a pouco eu tenho esse tubo. Um monte de gente. Que graça, né? Mas esse carinho é gostoso, né? Apesar de que, às vezes, tem o assédio que assusta. Mas quando é carinhoso, com respeito, é muito bom. Acho que o tipo de som que a gente faz também atrai uma galera que é muito positiva, sabe? Eu lembro que o Saulo, cantor da Bahia, falou uma coisa que, para mim, faz todo sentido. Se você é artista e você não gosta de gente, você está na profissão errada. É lógico, imagina. Você tem que gostar de gente, porque a gente lida com pessoas, né? Então, é claro, tem dias e dias, né? Mas a gente é muito feliz fazendo o que a gente faz. Acho que é, nós servimos pessoas fazendo música e não fazemos músicas para servir pessoas. Acho que o lado humano precede o lado profissional, entendeu? É muito lindo isso, né? E Saulo, beijo para você. Vem para cá, saudade, viu? Cara, não sai da Bahia, pelo amor de Deus. Esse cara é incrível, cara. Vamos embora. Isabel. E a pergunta para vocês é, o que vocês aprendem entre si? Eu tenho três irmãs e, assim, desde que eu cresci com elas, a gente aprende muitas coisas com os irmãos. Então, eu queria saber de vocês o que vocês aprendem entre si. Esse lado de aprendizado, eu acho que é o mais interessante de você trabalhar, viver, estar em contato com pessoas diferentes de você. É o lance da união mesmo, né? A união é a capacidade de você complementar. E, justamente, as diferenças da Gabi e do Rod são o que contribuem para o meu crescimento e para o crescimento da banda, sabe? Então, eu amo que eles são diferentes de mim e, hoje em dia, eu tenho total noção de que a gente não tem que se fechar a isso, sabe? Cara, se a pessoa é diferente de você, aproveita isso, sabe? E a gente sempre aprende um com o outro, né? Aos trancos e barrancos. Muito lindo, gente. Acho que musicalmente, principalmente, assim, a gente está sempre se ensinando e se ajudando. Isso é muito bom. Eu sempre penso nisso. Eu fico pensando como é que os cantores solos aguentam a pressão, né? Porque para a gente já é bastante e a gente se ajuda tanto, né? Eu imagino que deve ser puxado. E trazendo coisas novas, né? Sempre. E ainda bem as pessoas recebendo super bem e percebendo que essa história auditiva e essas letras poéticas têm muito a dizer com a gente, né? E por falar nisso, ouvi dizer. Vamos lá. Vamos de som. Vamos. 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 O que eu adoraria ter feito com vocês? O quê? Ter feito o clipe gelo lá no Chile. Maravilhosa. Gente, foi a primeira vez que vocês foram para lá? Ou vocês já tinham ido outras vezes? Foi a primeira, né? Já tinham visto neve? Para a neve foi a segunda vez. O Gabi já tinha visto neve. Eu já tinha visto neve. Mas eu acho que lá estava mais frio do que todos os lugares, né? É. E qual que foi? Eu acho que se você sentisse aquele frio você não ia querer estar lá com a gente porque estava realmente... Então, eu gosto dessa história de neve e tudo mas eu gosto de uma lareira, sabe? Eu gosto de olhar a neve. Um vinho. Eu tinha vinho que mais tinha lá. Inclusive durante a gravação. Vocês tomaram vinho chileno? Porque, gente, vinho chileno é tudo de bom. Sem brincadeira. Estava tão frio que de manhã eu já estava tomando vinho. Ah, não acredito, Gabi. De manhã é muito frio. Ao invés de café com leite? Eu já estava no vinho já. Que demais! De verdade. Nossa! Delícia. Foi ótimo. E o lugar... Não, pode falar. Então, o lugar que aparece o clipe foi o lugar que a gente realmente dormiu. Que foram as cabanas. Lindo ali, né? Lindo demais. A galera liberou a gente pra poder gravar onde a gente quisesse. Lembro que teve cenas que a gente gravou de manhã. Teve uma cena que eu acordei e, tipo, deu 20 minutos e já estava gravando. Tá. Só que de manhã eu acho que a gente fica mais retraído, assim, sabe? Mas a gente tinha muita gente no set. Porque apesar da... No clipe parece que a gente está sozinhos no quarto, mas é igual aqui. Cheio de gente. E aí eu falei, gente, eu tô com vergonha de gravar aqui agora. Então, sei lá, me dá um vinho, me dá um negócio aí. Ele tirou no quarto e falou, Rod, pô... Eu falei, Rod, você pode esperar lá fora? Porque acho que quanto mais intimidade nesses momentos, dá mais vergonha. Eu falei, Rod, pode esperar lá fora? Aí ele tá. Ele saiu, pediu uma taça de vinho, tomei o vinho. Falei, pronto, agora vambora. Aí foi, aí saiu bem. Olha que demais, hein? Mas, Rod, conta pra gente a comida boa. Porque eu penso em comer o tempo inteiro. Tem uma comida chilena específica que vocês tenham comido? Cara, a gente, a galera lá fez todo dia. A gente acordava e ia lá pra um lugar, um restaurante. Eles preparavam as coisas de lá, né? Eu não sei os nomes. Tinha o pão caseiro. Era gostoso o pão de lá. Nossa, era muito bom. O café da manhã é igual o nosso, assim. Tem café, tem leite, tem essas coisas. Isso. Eu acho bem parecido. É. Mas o pão era diferente. Era um pão que eles faziam lá. Muito gostoso, nossa. Vocês ficaram lá só pra trabalhar ou vocês foram conhecer outros lugares? Não deu muito tempo de conhecer. A gente foi pra Santiago depois, na volta. Tá. Mas a gente ficou em Las Trancas. E os quatro dias foram intensos, assim, de gravação. Tanto que tinha uma montanha de gelo em cima, que era, ficava, acho que, ó, uma hora do lugar onde a gente estava e a gente não conseguiu nem ir. Eu me lembro que o diretor falou assim pra gente, falou, nossa, a gente tem tanto conteúdo audiovisual, a gente gravou tanto que dá pra fazer três clipes. Eu li isso, eu ia falar nisso agora. Meu Deus do céu, guarda. Não joga fora, não. Eu vi que vocês jogaram fora. Eu falei, eu portuguesa, eu já tinha guardado. Vai que pra uma próxima, põe um lance ali, né? Todos os lugares lá eram lindos, assim, cara. Eu não sei, o sol bate diferente. E tudo que a gente filmava, a gente olhava, a gente adorava. E a gente se divertiu, perdão, a gente se divertiu gravando. Isso é, assim, às vezes, com a loucura, às vezes a gente não consegue curtir tanto, mas eu lembro que a gente curtia, assim, era muito bom. Por isso que a energia, acho que ficou alta. A verdade passa muito no clipe, assim, a gente, apesar de quase não ter dormido, e real mesmo, porque a gente chegou lá de madrugada. Pra você ter uma noção, quando a gente chegou, na noite que a gente chegou, a gente sentou, tipo, já era meia-noite, tinha que acordar oito da manhã, e a gente sentou pra terminar o roteiro do clipe, sabe? Olha. De madrugada, de madrugada, a gente chegando com o carro, a gente errou a rua, parou num lugar, na casa de alguém, porque é tudo neve, né? Então você não sabe direito se o portão não tem muita placa, a gente entrou na casa de alguém e o carro atolou. Você imagina, três horas da manhã, você acelerando com o carro do lado da casa da pessoa. E eu tava dormindo, só. Eu lembro que saíram do carro pra empurrar, eu tava morrendo, assim, eu falei, cara... Mas não adianta muito, né? Tem que tirar, né, o gelo. E colocar galho, eu acho, os galhos em volta do pneu, né? A gente certa com corrente, né? Não tem isso. O pneu, corrente, tem que botar corrente quando anda na neve. A gente conseguiu do esquema. Conseguimos porque tinha uma árvore do lado. Aí a gente raspou um pouco embaixo do pneu, e aí segurou na porta e tentou... E aí conseguiu. A gente não, o Rod. Eu estava dormindo também, o Rod fez esse trabalho sozinho. Nossa princesa dormindo, o Rod dormindo, o nosso príncipe do Rod. Vou te contar, viu? Estamos deixando o número aqui, 99848422. Pra você que fica atorado no gelo, temos aqui... O Rod é craque. Nosso Iceman. Então é, Rod, Gabi e Dig. Isso aí. É isso? Tá bom. E Fá. Dig, você sabe que eu tive a oportunidade de ver uma coisa que vocês acabaram de lançar, que eu achei lindo, que é a cabecinha no ombro. Eu queria tanto que vocês... Gostou? Ai, eu amei. Dá pra cantar? Pra você, tudo. Acompanha a gente aí, né? A gente nunca fez ao vivo. Gente, vai com a banda? Vamos. Essa banda é maravilhosa. Olha o que eu fiz ao vivo tudo. É, Ritmo Brasil é isso, gente. Vambora. Linda esse talentoso. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo a sua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro e chora Quem chora no meu ombro e eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor Amor Eu quero o seu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Enquanto isso Ah não Mas eu tenho que saber de uma história Antes de ir para o café, viu formiga Que você me manda trabalhar toda hora Diga e conta essa história para mim Quanto tempo você tem de namoro? Eu estou fazendo agora dia 19 Eu estava 5 anos de namoro Gente, mas é uma vida É um tempão né Que graça Eu tenho 26 O Rod já se arranjou já Já está encaminhado É para casar É para casar rapaz Eu lembro que o Rod Ele foi quando ele conheceu ela Ele já queria namorar com ela Né Rod? Que graça Foi determinado Foi intencionado Eu fui muito determinado E eu não podia expor isso para ela Porque isso não assusta É conhecer a pessoa que quer namorar com você Então eu tive que Não sabia Eu gosto de homens determinados Quero namorar com você Pronto Ah, mas acho que é a idade também E aí foi milhada E ela super não queria nada comigo assim Olha, que demais E aí eu fiquei, fiquei Atrás Fiquei atrás Compôs uma música para ela Fiz música, fiz tudo Quando que você compôs Dois Corações para ela? Dois Corações Eu acho que fazem uns 2, 3 anos Eu me lembro que o Rod mandou No grupo, no nosso grupo Ele Nossa, eu fiz essa música A gente podia mandar para fulano gravar Eu falei, Rodrigo, isso aí é para a Melin Ele, ah, mas o refrão Aí sentamos, fizemos o refrão Mas eu lembro que quando eu ouvi A primeira vez eu achei lindo E ele tipo Ah, nem sei se você acha, sabe? Na verdade tem músicas que a gente faz Já pensando na Melin Para gravar E tem música que a gente só faz, né? E essa quando É uma música que eu escrevi com a Gabi E quando eu comecei a escrever Foi o que eu estava sentindo Eu queria fazer para ela mesmo E aí eu mandei para eles Sem esperar que eles fossem gostar da música Porque era muito lenta, não sei o que Eles ouviram e falaram Caraca, que música linda, não sei o que Qual o nome dela mesmo? Da Joyce Joyce, é que eu falei o nome dela No começo do programa Ah, eu queria tanto ter Um Rod para fazer uma música para a Fá Será? Não seja por isso Fá Morena Você tem a Melin toda Para fazer uma música para você Ele inteiro faz, Fá Nem precisa, gente É só cantar dois corações Já me sinto Outro dia o Victor Clay veio aqui Ele falou assim Morena, é para você hoje Fá, pronto Fá Morena E é isso, não é verdade? Vamos embora Cantar dois corações Vamos lá Aplausos 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 Obrigado.